Acredito que todo mundo viu no meu último vídeo e a gente conseguiu essa abóbora aqui monstruosa, que é um item lendário aqui dentro do jogo. E também a gente derrotou a tal Cia Beast com um milhão de vida que ela acabou bugando. Isso acabou proporcionando pra gente esse meme cube, que serve pra pegar o haki do armamento. Pois é que eu ainda tô um pouco longe, porque é 10 milhões. Mas enfim, no vídeo de hoje eu tô aqui porque eu quero tentar pegar uma fruta mítica. Pra quem não joga Memecia, existem 4 tipos de raridade de frutas. Inclusive a mais rara nem é mítica, é lendária, que é a mesma raridade dessa abóbora. E atualmente no jogo eu já peguei literalmente todas as frutas comuns possíveis, todas as frutas incomuns, que são essa aqui. E eu também peguei todas as frutas raras, só que tem algumas faltando aqui porque eu acabei comendo e testando no último vídeo. Agora o último tier de fruta que tá faltando são as lendárias, que são as vermelhas. E nelas a gente tem a fruta da Dark, que inclusive é essa fruta aqui. Tem também a Dog Fruit, que eu acho que ela não tá aqui nesse stand. Tem a Dog, que é essa aqui. E tem também a fruta do Floppa, que é esse gato. Ah, e a do Dog provavelmente deve ser esse cachorro aqui. Mas enfim, a gente tem duas possibilidades de giro. A com dinheiro e a com gema. E eu vou gastar tudo que eu tenho tentando conseguir pelo menos uma dessas frutas. Cara, eu realmente espero que eu consiga, então me desejem sorte. Vamos começar gastando dinheiro, já que é bem pouco, né? Ah, inclusive não, no vídeo passado eu peguei o hack da observação, caso você não tenha assistido. Enfim, vamos girar tudo aqui. E eu não tenho dinheiro nem pra girar 10, mano. Então acho que eu não vou nem gastar dinheiro, eu vou gastar gema. Tá, 10, a gente vai gastar uma notinha, mas a gente já pegou a Ice, Barreira. Ah, e lembrando, eu comprei a Game Pass de sorte, tá? Então, pela lógica, é pra pegar mais fácil. Mas pelo visto, tá complicada aqui a situação, hein, mano? Tá, vamos continuar nossos giros aqui. Eu só vou guardar as épicas. As épicas não, né? As raras, que são roxas. Porque não faz sentido eu guardar as outras, mano. É muito fácil. Nossa, foi do lado, véi. Mais uma vez, sem nada. E ainda tem muita gema pra gente... Peguei uma flopa power! Mano, essa é a do flopa padrão, que é aquele gato. Deixa só acabar os 10 giros aqui. Tá, beleza. A gente conseguiu nossa primeira fruta lendária. Tá, calma aí. Antes de mostrar aqui pra vocês, eu vou guardar aqui logo todas as roxas. Inclusive, não foram muitas, tá? Foi bem pouca roxa. Mas também foram poucos giros. Eu acho que só foram 30 frutas. Olha a quantidade comum que a gente pegou. Por isso que eu não vou guardar. Não tem sentido. Mas tá aí a fruta do flopa que a gente conseguiu. Extremamente rara. Eu já tirei um monte de print aqui, porque a gente vai comer essa fruta e ela vai embora. Mas antes, deixa eu ver onde ela tá no top grind. Porque a gente ainda tá grindando no jogo. Acalma aí. Isso aqui é de armas. E a gente conseguiu a segunda arma mais rara do jogo, tá? E de fruta, a gente acaba de conseguir a top 2 fruta de grind. Porque a do dog fica pra trás e a única que vai pra frente dela é a da dog. Inclusive, a outra mítica, mano. Que é a dark, fica pra trás da flame e da areia. Meu Deus do céu, mano. Eu pensei que a gente ia ter que gastar bem mais pra conseguir uma fruta. Mas, enfim. Vamos deixar de papo furado e vamos devorar logo essa fruta aqui. Papo reto. Agora eu tô muito curioso pra testar. Pra gente fazer isso direito, a gente vai ter que ir pra nossa ilha atual, né? É a ilha 26. Ilha não, né? Missão. Caramba, olha o voo! Canta musiquinha, mano! Cara, eu não sei se vocês vão escutar, mas vai tá bem baixo. Porque provavelmente essa música é da copyright. Eu vou até distanciar um pouco. Eu recomendo vocês tentarem pegar essa fruta, mano. Porque provavelmente eu vou tomar copyright por causa dessa música. Tá. Vendo aqui, ela tem 5 skills. Contando com o voo, obviamente. Mas a gente tem a primeira que se chama Burning Flop. Flop não, flopa. Eu acho que deve ter a ver com fogo, né? Deve deixar pegando fogo. Cara, é uma flame. Ela dá literalmente o debuff que a flame dá. Então, já compensa. Logo em seguida, a gente tem o Thunder Flop que é... Mano, são um monte de flopa voando cheio de raio. Eu acho que essa habilidade é mais pra ser usada em área, né? Em um só, eu acho que não compensa muito, não. Mas dá muito dano em um só, inclusive. É, a fruta não tem clique. Deixa eu derrotar esse bicho aqui. E a gente tem a habilidade do C, que é o Flopa Shireen. Que... Bom, o que é isso? Mano... Oxi! No parco do Sukuna, mano! Na moral, pra quem assiste Jujutsu, tá ligado já o que foi isso, né? Claramente a expansão de domínio do Sukuna, só que do flopa. Olha isso! Cara, absurdo. Só que eu não senti muito dano, não. Pra ser sincero. E por fim, que pela lógica pra ser ultimate, o Flopa Meteor. Porque, caramba, é o Meteoro, que eu acho que deu muito dano, sinceramente. Não, tipo assim, o C... Cara, sei lá, sei lá, não achei tanto dano no C, não. E deixando claro, eu tô no level máximo, mas eu acho que... Mano, eu tô no level máximo de dano de fruta, tá ligado? Mas eu acho que foi interessante, eu acho que foi interessante. Calma aí, eu vou tentar usar o Meteoro e ver se pega toda essa área aqui. Vamos ver. Caramba, pega muita área, mano. Pega muita área mesmo. Tá, essa fruta realmente é uma fruta pra grind, porque ela pega uma área absurda. Só que 4 hits de todas as habilidades não foram hit kill. Deixando bem claro isso. Esse nível que eu tô atualmente. É realmente, 4 hits não deu pra tá finalizando todo mundo. E o pior é que eu não entendo nem como eu tô aumentando o dano, pelo que eu entendi. Os acessórios só diminuem um cooldown. Eu não cheguei a ver todos os acessórios do jogo. Então talvez possa existir algum, né, que aumente o dano. Só que a maioria que eu tenho aqui, ó, só aumenta o dano do melee. Enfim, mano, é uma fruta muito boa, que eu gostei pra caramba, vou ser sincero pra vocês. Só que minha curiosidade maior é como vai ser ela contra um boss, tá ligado? Porque, caramba ou não, eu tô achando que ela é uma fruta muito pra grind, né, esses carinhas aqui. E eu ainda não testei num boss de verdade. Então eu vou farmar até o boss dessa ilha pra gente ver como ela se sai contra um boss. Ah, beleza. Cheguei no level do boss e é o Moai, mano. Pá, porra, esse bicho aqui deve ser maluquice. Primeira vez que eu vou enfrentar ele. Vamos ver no que vai dar, hein. Mano, olha o barulho que ele faz e eu... É, começamos a dar dano quando usamos a fruta, beleza. Usando aqui nossa abóborazinha, a gente ainda não tem muito status. Ah, é porque ele tá com bagulho de defesa, mano. Caramba, ele é literalmente a fruta dele, véi. Do mesmo jeito que a abóbora é literalmente as habilidades da abóbora, né, quando a gente enfrentou lá. Até que tá de boa, o Moai não é tão difícil de enfrentar. O negócio dele é essa parada que ele não toma dano. Atirando isso é de boa. Ele tem um dash que vai pra frente, mas por sorte agora eu tenho um hacker de observação. Então, tá ligado? É praticamente impossível dele acertar a gente. Aí, esse negócio do dano dele, a gente não precisa nem quebrar igual é com a gente. A gente só tem que esperar acabar. E é bom que é o tempo do cooldown, tá ligado? Bom, sinceramente, essa fruta aqui contra o Moai tá aprovada. Eu só queria muito testar contra um Sia. Porque, querendo ou não, um Sia é gigantesco, mano. Só que, né, né, pra spawnar um é de forma aleatória no mar. Não sei como fazer isso rápido. A gente acabou enfrentando ontem de uma forma aleatória. E, por sorte, ainda bugou. Por isso que a gente conseguiu derrotar. E derrotamos GG, cara. Foi, velho, bem simples mesmo. Calma aí, deixa eu ver um boss que é mais difícil. Só que eu acho que eu não vou ter o item. Oh, tenho, tenho flame essence. Tá, eu vou lá na isla do cemitério e vou tentar enfrentar a abóbora. Ela é bem mais complicada. E o vouzinho é bem rápido, tá? Não é demorado, não. Tá, beleza. Spawnamos aqui. Esse boss aqui já é um pouquinho mais complicado, hein, mano. Ele tem bem mais vida comparado ao Muay. Vamos ver como é que vai se sair aqui, ó. É, o dano já foi bem menor comparado ao outro. É porque isso aqui é um boss raid. Que a gente precisa da Fire Orb. Ou é Orb essence, não lembro o nome. Pra tá conseguindo spawnar ele. Ah, porra, tá bem mais demorado pra derrotar, como eu falei. Só que uma coisa que tá me ajudando muito a não tomar dano desse bicho é o haki da observação, mano. Ele ajuda demais. Então, eu recomendo muito vocês pegarem. Porque em boss desse tipo, loguia, pelo que eu me lembro, não funciona. Então, vocês vão ter que se garantir no haki. Oi, acabou de spawnar um meme se a bicho. Eu nem tô no mar. Caramba, mano. Eu pensava que a gente tinha que estar no mar pra ele spawnar e tal. Ah, já tá bem pouca vida aqui, tá ligado? Já vai acabar. Tenta aí, até no clique. Não, no clique é loucura. No clique é loucura. Tá, beleza. GG. Derrotamos. Pegamos muita gema, velho. Agora, deixa eu tentar achar esse meme se a bicho. Era uma das coisas que eu até comentei que eu tava com dúvida de como seria. Será que eu não tô vendo esse bicho, mano? Será que ele vai estar no mesmo lugar? Rapo reto, eu não tô vendo ele não, mano. Caramba, é o que eu achei aqui na ilha que eu tô, mano? Tem um portal do Nether ali. E pra quem não lembra, um dos itens mais roubados pra farm é o portal do Nether, inclusive. É melhor do que a bóbora, pra grind. Tá, mas... Mano, cadê esse bicho, velho? Eu realmente tô passando ao redor de todas as ilhas pelo lado aberto do mar. Eu não tô vendo. Até ativar o haki da observação, porque com o haki a gente consegue ver alguns bichos quando tá perto. Inclusive, ó, eu acho que agora a gente vai conseguir ver os dessa ilha. É, eu não sei se é o haki da observação. Olha aí, deu pra ver, deu pra ver. Mano, cadê esse bicho, velho? Ó, porra, se alguém tem alguma dica de como encontrar ele mais rápido, por favor, comenta aí. É aquilo? Não, aquilo é parte da ilha. Pelo que a gente viu no último vídeo, ele demora pra caramba pra desespawnar. O bicho tá inexistente aqui, velho. É, deixando claro, eu tô num servidor privado. Não tem nem como alguém ter derrotado ele. Bom, acho que eu tô passando por essa ilha de novo. Eu tô andando em círculo já. E eu juro pra vocês que eu não tô vendo esse bicho, velho. Cara, eu realmente não tô vendo esse ser, mano. A gente já passou por essa ilha do Coliseu. Vou tentar passar por aqui por dentro agora. Ah, eu tentei voando, tá? Por cima, mas... Mano, sumiu. Tô aqui no meio das ilhas que tem e não tem nada. Papo reto, mano. Não sei onde ele tá. Espera a mente. Enfim, né, mano? A gente conseguiu aí nossa primeira fruta lendária. Eu queria muito testar no Memesia, só que... Cara, esse bicho só os loucos sabem. Onde é que eu tô, hein? Poxa, um TP, mano. Que ilha é essa, velho? É TP de ilha, será? Enfim, mano. Se você sabe como achar esses bichos mais rápido, por favor, comenta aqui. Se você tem alguma ideia de onde ele tava também e tal. Porque, velho, eu não tenho noção de onde esse bicho tá. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra não tá perdendo vídeo novo todo dia. E aqui, ó, o local onde a gente spawna outro boss ali embaixo. E se eu não me engano, essa daqui é a ilha que a gente consegue honrar aqui, né? Inclusive, a gente ia pegar um money do caramba derrotando aquele Memesia. Mas é isso, mano. Valeu, falou e fui. Valeu, falou e fui.